E aí galera, vamos fazer um tutorial de GBU54B aqui no TheSense World? Vamos usar o mapa do Sinai como teatro perto da base de Ramon. Vamos decolar da base de Ramon e vamos ter um A-Point 4 como hashtag T. A-Point 4 como hashtag T. E vamos usar a bomba no modo laser para bater o inimigo aqui. Recebemos uma dica que está se aproximando aqui da base. Esse T-90 aqui, vamos pegar ele com a GBU54B, a nossa queridinha aqui. Vamos usar a skin de Israel. Bora lá, let's fly, vamos voar! Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da missão. Só mostrar alguns comandos que talvez seja necessário. O principal é esse aqui, é auto aquisição depressa. O outro é o básico, que é liberação de armamento. O resto é lá no painel de aeronave. Bora lá! Eu já pedi autorização aqui, só taxiar aqui, rapidinho. Bora lá! Mapa dos sinais, pessoal. Vamos fazer o tutorial aqui. Vamos usar o armamento na opção de laser hoje. Eu já tinha colocado um vídeo, mas esse aqui é no mapa dos sinais. Ok, obrigado. Teste, hein? Bora lá! Let's fly! Vamos voar! GBU54B, na opção de laser. Alvo em movimento. Sobindo barata! Vamos lá! E ele está pesado, ele está levando 6. Deixa eu ligar a minha viseira do óculos aqui, olha. Aqui é a mão na roda. Vou tirar essa potência toda aqui. Estamos em navegação. Enquanto isso, vamos subindo. A ideia é... No mínimo, 15 mil. Essa parte aqui do mapa é meio desolada, né? Não tem tanta habitação. Melhor ainda. Aí os gráficos não sofrem. E aí, ponte 3. Vamos continuar subindo. E ponte 2. E ponte 3 é... O e-ponte de aproximação para o alvo. E ponte 4 pontos. Vamos ter de rastrear o alvo. Na verdade, é o seguinte. Nós sabemos aonde vai começar a rastrear. Vamos ter de procurar ele na estrada. Beleza, hein? Sol na cara. Não tem problema não. Não tem problema não. Aqui nós é ninja. Vamos continuar subindo. Vou dar uma trimada aqui. Estamos fazendo um tutorial aqui, pessoal. Para lançar a GPU 54B no modo laser com alvo e movimento. Nesse caboclinho aqui, ó. Ixi! Achei que o gráfico... Esse caboclinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue localizar ele. Todo mundo sabe como é que é o sensor do F15 aqui, né? Aquele sensor da década passada. 15 mil. Eu tendo de ir até no e-point 2 por causa do alinhamento com a estrada. Para facilitar a nossa vida do vídeo. Olha, pessoal. Na vida real não tem essa facilidade toda, não. 18 mil. 18 mil. 18 mil. Eu sou reclama do sensor dele. O problema é que esse sensor aqui é mais é que o A10, pessoal. Esse é o detalhe. Não adianta reclamar, não. É o que o pessoal tinha na época. Por isso que eu falo. O radar dele... Se vocês acham que o sensor é ruim, vocês têm de ver o radar, então. O cara tem de fazer curso de mandinar para interpretar aquelas manchas no radar. E vamos preparando. Quando o F4 Phantom chegar, a coisa vai ser mais para trás ainda. A tecnologia dele é mais é que do F14. É, o F4 Phantom tem muita história para contar, filho. Eu quero ver como é que a gente vai fazer com aquilo, filho. E aí? Ponte 3, a minha esquerda. Beleza? 19 mil pés. Acho que eu vou ficar por aqui. O terreno ali é deserto. Localizar a coisa é no deserto. Muito alto aqui é complicado, filho. Vamos é um tanquinho. Vamos ficar por aqui. Deixa eu ligar o Master Armor. Já vou pegar o armamento aqui. Armamento AG. As crianças aqui, ó. Desconsidere esse 38 aqui, viu, pessoal? Deixa no menu aqui, no M3. SMRT. A elas aqui. A partir do meu A-Point 4, que eu vou ter de rastrear a estrada ali para ver se eu localizo o alvo. Ih, esqueci de um negócio aqui. Espera aí. E ligar isso aqui. Laser pode ligar. Que bom que a gente está com pressa. Aqui é o tutorial. E aí? Já está no quarto, filho. Acabou a festa. Deixa eu passar por aí, ponte do solo lá. Acabou a festa. Deixa eu procurar meu alvo ali. Estou bobeando aqui. Estou pensando na vida, filho. Espera aí. Deixa eu ligar o piloto automático aqui. Beleza, beleza. E se que o DC tem que estar ativado. Expand. Tela em soi. Aqui tem que estar PTRK. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Ih, morreu. Já vi. Já vi. Vamos ver se o sensor pega ele. D-Pless. Falei que deserto é complicado, filho. Chegou, não. Chegou, não. Pegou. Transferindo as coordenadas. Me ligando o piloto automático. Olha lá, travadinho, ó. Morreu, cabreto. Só lamento. Olha lá, pessoal. Travadinho, ó. Com 18. Bomba descendo. Pessoal quebra a cabeça com esse laser, mas é assim mesmo. Isso aqui com a GBO 54. Bomba descendo. Beleza. Tira a potência e não deixa ele mascarar, né? Eu fiz um pré-teste lá no mapa de nevada. Ele trava mais rápido, viu? Como eu falei, esses mapas novos aqui, filho. 35 para o impacto. Olha lá. E reza para não mascarar ele aqui agora. Você vira, piloto. 20 para o impacto. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. 17. Vai bater, vai bater, vai bater. Pega, pega, pega. Perdeu, não, perdeu, não, mané. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Quem mandou você bobear? Vamos ver se a gente consegue. Olha lá. Alvo destruído. Alvo por bomba laser. Alvo em movimento. Aqui no mapa do Sinai. Achou que... Achou que podia andar por aí. Feito vagabundo, né? Beleza. Missão cumprida. Muito bom. É isso aí. Beleza, pessoal. Missão cumprida. Agora é só voltar para a base. Deu para pegar aí, pessoal? Simples e mais eficiente, né? Alvo em movimento é assim. Depresse, depresse, depresse. Senão, não dá. Voltar para a base agora. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.